Tudo bem, família? Resolvi fazer esse vídeo para ensinar quem quer fazer a graduação na base do carrinho superior. Como se fosse um anel graduado, vamos chamar assim. E eu vou ensinar nesse vídeo passo a passo como fazer, o que você deve fazer primeiro para acertar antes de fazer a marcação e as dicas de como fazer para que toda a angulação fique perfeitinha. Então vamos lá para o vídeo que ele está muito bacana. Então eu tirei o castelo, coloquei aqui o meu relógio comparador. Eu quero saber o curso desse carro superior nosso. Ele precisa estar exatamente paralelo em relação à peça. Então esse eixo aqui é uma bengala nova de moto, que eu comprei exatamente para ajustar o torno. Já girei ela, já deixei certinho com o relógio comparador e agora eu estou usando essa parte lateral para que possamos fazer a ajustagem e deixar tudo certo. O nosso carrinho, ele já estava certo. Até eu tinha feito uma marca, agora eu reforcei essa marca com uma canetinha permanente, como vocês podem ver, mas ele já estava perfeitinho aqui o paralelismo dele. Como eu fiz essa solda aqui, eu reforcei, porque aqui só tinha um ponto de cada lado do carrinho, eu terminei de fazer essa solda, depois eu vou dar um acabamento para ficar bacana e por isso eu preciso então testar e ver como ficou. Então aqui ó, o ponteiro ele vai dar uma balançadinha porque aquela folguinha normal que se tem no fuso, está zerado, eu vou continuar andando, reparem que o ponteiro ele balança nada praticamente, meio centésimo para um lado e para o outro. É isso que eu preciso. Ele está dando uma diferencinha aqui, vou voltar para a gente ver se não é só uma folguinha, mas ele está praticamente dando um centésimo de diferença. Ó, notem que na hora que eu voltei o volante ele voltou para o zero, então isso é só uma diferencinha aqui de folga no nosso fuso. Deixa eu pôr no zero certinho, vamos lá. Notem que ele balança um pouquinho para um lado e para o outro, mas continua ali zerado. Agora que eu fiz o teste praticamente ficou zerado, agora eu vou fazer essa marcação do zero. Vou utilizar uma Dreamer, o certo é fazer a graduação no torno e com um divisor para ficar perfeito, mas como não temos esse recurso, vamos para uma acomodação. Se você não tiver uma micro retífica, você pode utilizar uma parafusadeira ou o que você tiver em mãos. Passar um álcool aqui para limpar e tirar a marcação. Eu comprei esses numerais exatamente para fazer essa marcação. O zero eu vou fazer bem em cima. Ele não faz aquela marca tão profunda, até porque aqui é assumir 45. Então marquei aqui o zero, então eu já sei que aqui na parte de baixo só vai ter um risco e aqui em cima vai ter a minha graduação. Então a graduação nossa vai até a parte onde podemos enxergar aqui. Para fazer a continuação agora dessa graduação, eu vou mostrar, porque eu vou desmontar e vou mostrar como que eu vou fazer para que possamos achar o ângulo certinho. Vou fazer da forma que todo mundo consegue fazer. Poderia fazer no computador, para mim é muito mais rápido, mas eu vou fazer do modo analógico, para que qualquer pessoa consiga fazer a graduação no anel. Vou tirar a medida do anel. Então o diâmetro dele tem 163 milímetros. Em uma folha A4, eu centralizo aqui fazendo um risco tanto na vertical quanto na horizontal e esses riscos tem que ficar a 90 graus um do outro. Você vai precisar de um transferidor de grau. Pode ser esse de 360 graus ou de 180. Vou utilizar esse de 180 mesmo, pois eu vou fazer a graduação apenas de um lado. Para quem não sabe utilizar, é muito simples. Ele tem um risco de 90 graus e outro a 180. Eu vou colocar esses riscos alinhados com o risco que eu fiz na folha e alinhar esse risco de 90. Os três estão alinhados. O zero em relação a 90 e 180 graus já está certo, agora eu faço os riscos. Segura firme para o transferidor não sair do lugar. Lembra que a medida do nosso diâmetro lá deu 163 milímetros. Então eu pego um compasso, eu já coloquei a medida para adiantar, vou colocar aqui no zero, metade de 163 é 81,5. Já está certo. Coloco bem no centro e faço o risco. Com uma régua, eu vou colocar aqui zerado, encosto aqui na ponta da lapiseira e faço o risco. No próximo. E assim eu faço em todos. Feito os riscos, então eu vou colocar que aqui é zero, esse aqui é 10, esse aqui é 10, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 40, aqui é 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70 e 80. Então vai ficar zero, 10, 20, 30, 10, 20, 30 para cá. E a última linha é claro que é 90 em relação ao zero. Feito essas marcações, eu não vou fazer a escalinha tipo 81, 82, 83, 84, não. O que eu vou fazer é a marcação de 5 em 5 graus. Coloco novamente aqui. Feito isso, vou fazer aqui o recorte e levar para fazer a marcação na nossa peça. O gabarito já está recortado. O que eu preciso fazer é tirar aqui a medida para ver se está certinho. Ó, o nosso ficou exatamente na medida. Ok? Só preciso girar, colocar o zero exatamente no centro do zero que nós marcamos para acertar a folha. Pronto. Está certa a folha. Agora eu vou fixar com a fita para fazer a marcação. Por uma fita aqui também, para ajudar a segurar. Vou colocar então ali na morsa, para fazermos as marcações. Vou fazer o risco com esse disquinho, exatamente na reta das marcações que fizemos primeiro inteiras, para colocar os números respectivos à angulação. Vamos lá. Primeiro eu fiz a marcação, que é de 10 em 10 o ângulo. Então aqui 0, 10, 20, 30, como nós marcamos. E aqui 0, 10, 20, 30. Assim eu posso colocar agora a numeração. Olha que bacana que fica o zero, aí 10, 20, 30. Como o meu número não é pequeno, ele acaba ficando um pouco grande, mas fica bem visível. E assim eu vou marcando para cada lado. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 não, porque 90 é a referência ali, é só mudar a posição do castelo e faz ali a usinagem em 90 graus. Então eu marco até 80. Dos dois lados a mesma coisa. Feito isso, vou fazer agora os riscos de 5 em 5 graus. Aqui eu vou fazer só um pique, exatamente onde está de 5 em 5 graus, na divisão do meio. E não preciso fazer marcação nenhuma. Que aí eu já sei que cada pique pequeno desse vale 5 graus. Então entre 20 e 30 vai ser o 25 e assim por diante. Pronto. Temos aqui também um anel graduado, vamos dizer assim. Assim eu consigo colocar na angulação 10, 15, 20, 25. Exatamente o ângulo perfeitinho que eu preciso. Agora eu consigo fazer com o carrinho. Para o outro a mesma coisa. Então ele gira em ambos os lados. Gostaram do modo que fizemos a graduação da nossa base do carrinho superior? Se você não tem esses punções numérico que nem eu tenho aqui, ele é barato. Ele custa 50 reais no site da Ismafer. Eu vou deixar o link dele na descrição. Caso alguém se interesse. Ele é bem bacana porque não só dá para fazer essa parte de graduação, como fazer a marcação em aço colocando a numeração que você precisa. Para você que está vendo esse vídeo e não viu a construção desse torno do início ao fim, estamos chegando no final e eu vou deixar aqui o card para você ver a playlist com todos os vídeos mostrando os detalhes da construção. Falta muito pouco, nosso material para pintura chegou hoje e eu vou arrepiar porque eu preciso fazer a pintura desse torno para depois fazermos a elétrica e a finalização. Bom, acompanha aí que vem muito vídeo bom pela frente. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho